Fala, galera amada, linda do meu coração! E aí, galerinha, tá tudo bem com você? Pois é, hoje eu vim aqui te ensinar, no passo a passo, a fazer um delicioso recheio indiano, ou creme indiano, pra você rechear bolos e tortas. Fica delicioso, a base desse recheio é gema e leite condensado. Gostou? Agora, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é aqui embaixo, gente. E aproveita, acione o sininho de notificação, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Roda a vinheta do canal! Muito bem, galerinha, vamos então pra receita do nosso creme indiano. Aqui eu tenho 1,25 kg de leite condensado. Você sabe muito bem que o leite condensado, a caixa ou a lata, tem 395 gramas. Então, é só fazer a soma. Aqui, pessoal, eu tenho 125 gramas de margarina, ou pode ser manteiga também. Aqui, eu tenho 250 ml de leite, temperatura ambiente. Aqui, eu tenho 10 gemas sem pele. E aqui, eu tenho 25 gramas de maisena. Primeiro, eu vou misturar a maisena com o leite. Ó, vamos então misturar a maisena junto com o leite. De preferência, sempre que você for fazer qualquer tipo de recheio, tenha uma panela de fundo grosso, tá bom? Eu tô usando uma panela grande e fundo grosso. Leite. E as 25 gramas de maisena. Agora, é só adicionar os demais ingredientes e mexendo sempre. Não pode parar de mexer até virar um creme cremoso e consistente. Muito bem, pessoal. Aqui, ó, já tá prontinho o nosso creme indiano perfeito, galera. Olha como é que fica bem cremoso, ó. Show de bola. Muito gostoso mesmo, essa combinação. Do leite condensado mais as gemas. Hum, faz totalmente a diferença. Ficou aqui, gente, no fogo médio, aproximadamente 16 a 17 minutos no máximo, ok? Vale a pena você fazer pra rechear seus bolos tortas. E fica tudo de bom. E aí, galera? Gostou de aprender a fazer esse creme indiano? Super gostoso, super saboroso. E você pode deixar ele em sua refrigeração. Sete dias ou mais. O importante é que essa refrigeração não tenha nada de salgado, tipo cebola, alho, enfim. Seja uma refrigeração só para doce. Em um pote com tampa, se puder passar um filme plástico aqui em cima desse recheio, antes de tampar, melhor ainda. Ou então, mesmo com a maisena. A maisena, a porcentagem é muito pequena aqui. Você pode congelar por três meses. Agora, na hora de retirar do freezer, tire seis horas antes. Passe para a sua refrigeração. E aí, vai ficar super top a conservação desse recheio. Gente, esse creme indiano, olha aqui, olha a consistência. É tudo de bom. Ele é muito saboroso. No nosso próximo episódio, eu vou fazer, então, o bolo original indiano. Que é feito com farinha de rosca. Já gostou? Então, fica ligado, hein? Não perca nada aqui do canal. Um beijo bem carinhoso. Sabe aonde? Aqui, ó. No seu coração. Que papai do céu te ilumine, te abençoe. Deixa o teu comentário aqui embaixo. Sempre na medida do possível, eu tô lendo. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Um beijo. Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita, para...